Olá pessoal, aqui é o Cláudio Luvisotti, esse vai ser o vídeo da semana, você de carona comigo, então ó, presta atenção. Vamos dar partida já e sair aqui, porque o assunto que eu vou falar hoje, talvez você está vivendo. Diante de um problema, diante de uma dificuldade, que você não tenha resposta, normalmente a parte mais saudável é buscar alguém que saiba o que você não sabe. Alguém que possa ter a solução para o problema que você não consegue solucionar, isso é muito óbvio e importante. Agora, o que não falta são palpiteiros, é, o que não falta são gurus de plantão, especialistas, experts, pessoas que se formaram no DPN, Departamento de porcaria nenhuma, que acreditam que podem ser a solução de um problema. Esses gurus de plantão, esses experts, esses especialistas, você tem que investigar muito frente a promessa que eles entregam para você. Porque na maior parte das vezes, a maioria conhece ainda menos do que você do seu problema. Mas, como uma pessoa que está debilitada, uma pessoa que tem a necessidade de um problema, ela normalmente acredita em quem pode ser uma promessa de solução. A realidade, meus amigos, que míope que acompanha cego cai no buraco. É, não tem como você negar isso, ou seja, não tem como você entregar um problema que você tem a uma solução que você espera, a uma pessoa que simplesmente se intitula como especialista, que se intitula como um expert. Procure saber um pouco da vida anterior dessa pessoa, do que ele fez, do que ele estudou, do que ele aprendeu. Eu vejo coaches e carreira que nunca tiveram emprego. Eu vejo, por exemplo, especialistas em vendas que nunca venderam nada. Eu conheço, por exemplo, gurus de autoajuda que nem a si próprio conseguem se ajudar. E normalmente a promessa, o texto, ele é sedutor. Você acredita que a pessoa pode resolver o seu problema, mas acredite, se o problema fosse tão fácil e resolvido, você já teria solução para eles. É, eu gosto de lembrar uma história de um desses experts, que dirigindo o seu carro, ele numa estrada, de repente ele vê alguns animais, o pastorzinho ali, atravessando a estrada com os animais e ele já desce, gritando com o pastorzinho, falando, olha, me tire esses animais do caminho, porque eu não tenho tempo a perder. Tire esses animais do caminho, porque o meu tempo é muito caro. E aí o pastorzinho falou, olha o senhor, espera um pouquinho, eles já vão sair. Rapaz, você sabe o quanto custa a minha hora para você pedir para esperar? Aí o pastorzinho, bom, mas o senhor vai ter que esperar. Vamos fazer o seguinte, se eu fizer um levantamento aqui, se eu saber quantos animais, como que eu não chamo os animais? O rapaz perguntou, o pastorzinho falou, olha, são ovelhas. Se eu souber quantas ovelhas então você tem aqui, e eu te dar alguns dados precisos do seu negócio, eu posso levar um embora? O pastorzinho, é claro, poxa, se o senhor souber, é claro, são tantas. Ah, ele já entrou, abriu o seu laptop, fez uma conexão Wi-Fi, e em poucos segundos já tinha uma nota com as seguintes informações entregando para o pastorzinho. Senhor pastorzinho, o senhor tem aqui 434 ovelhas, 60% delas estão prenhas. Colocando numa estimativa de abate, o senhor teria hoje um faturamento 100 vezes maior do que o investimento inicial que você teve, considerando 10 anos já criando essas ovelhas. Se você fizer uma preferência por lã e leite, esse valor acaba sendo um terço desse montante final. Mas a longo prazo acaba sendo vantajoso, porque no período de 10 anos o senhor consegue multiplicar em 300% o seu valor, que era o residual final do abate de todas elas. O pastorzinho se impressionou, falou, nossa, eu estou impressionado com a precisão, eu estou impressionado com a tecnologia, eu estou impressionado com a sua certeza, pode pegar o animal. E o rapaz pegou o animal, colocou no carro, e aí o pastorzinho que foi sair bateu no carro e falou, olha, agora o senhor descobriu o que o senhor é, o senhor devolve o que o senhor pegou, e esse é expert. Claro, o senhor é um expert no BBN. Mas como assim você sabe que eu sou um expert? Primeiro, o senhor veio aqui sem eu chamar. Segundo, o senhor falou de tudo aquilo que eu sabia, mas com palavras diferentes. Terceiro, utilizou tecnologias que eu nunca imaginaria que existiriam para falar o que eu já sei. E quarto, esse daí é meu cachorro. É isso, meus amigos. Diante de um problema que você tem, acredite na solução somente de quem vive o seu problema. Porque qualquer pessoa fora desse contexto não deixa de ser um expert, um especialista, ou um guru formado realmente, validado pela certificação do DPN, o departamento de porcaria nenhuma. Forte abraço, seu amigo Cláudio Lovisotti.